É, não custa nada tentar, né? Vambora. Cuidado que o zumbi vai correr pra cima de tu. Essa porra puxa o carrinho. Puxa o zumbi. Uhum. Deixa eu ver se eu atraio o zumbi pra cá. Aí, o zumbi tá comigo. Não, não é. Mas é irradinho dirigir isso aqui, hein? É maneiro, né? Eu demorei a pegar a manha, porque é com o mouse, né? Se bem que você não tá, você tá com... É, tô controlando mais de boa. Acabou. Mano, e aí? Como é que a gente vai escoltar essa... Vamos nas outras, B. Tinha outra por aqui, não tinha? Ela tinha ali no estacionamento, ali, ó. Uhum. Deixa eu ver. É, não dá pra fazer nada com ela. Pois é, não entendi. Será que ela só anda com um round... Se bem que o round tá ativo. Deixa eu testar uma coisa. É isso. Ah. Eu não falei que ela só ia andar por causa com um round? Então a gente tem que ir matando os zumbis do caminho, pelo visto. Ela tem que ir pro trenó, né? A gente tem que remontar os... Olha, olha o lobo! Eita, pô! O lobo vai atacar ela! Nossa, velho! É round especial, não deixa! O lobo vai morder a bichinha! Olha, na frente, olha aqui atrás. E era o dois pela frente, cuzão. Nossa, esse daqui é dos Stark, hein? Tá, aqui já... Aí, mano, esses lobos são dos Stark, velho. É o tamanho dos purges. Ah, os bichos são rapidão lá também. Ah, é pro estábulo. Ah, tem as quatro aqui, ó. Rudolf, Prancer, Dancer e Dasher. Entrou, então vamos cortar as outras lá. Entrou. É, mas não dá. É só... Eu acho que é só nas viradas de round que dá. A gente deixa os zumbis vivo, ativa a reina. Isso. E na virada de round a gente vai. Isso. Bom, aquela ali já tá ativada. Ela vai agora. Beleza, deixa eu pegar o Staminop aqui pra mim. Eu vou pegar o Quick Revive lá, velho. Porque pode dar merda. Uhum. Olha, tem um lobo ali, velho. Olha o lobo. Começou, começou. Começou. Matei, matei os lobos. Matei os lobos. Cara, não pode deixar ela sozinha não, velho. Sai, sai. Virou o round que a gente nem viu ou não virou o round? Não é, velho. Porque eu não vi o Max Samuel. Eu também não. Morreu. Ah, mano. Ela não pode matar. Ela é reseta, ela é reseta, ela é reseta. Vamos embora, vamos embora. Mas eu tô sem emo agora. Pô, aquele Max Samuel do começo ia cair bem, hein. Ainda é round do bichinho. Então no meio do round dá também, velho. Foto fé. É a hora que começar os vinhos lobo a gente tem que tá ligado. Então quando ativar a porra aí... Ó, já vê. Já começou, hein. Foda que eu tô sem emo, velho. Eu tenho. Será que o lobo morre no machado? Deve morrer. Ele tá vindo por trás, velho. Caralho, eu nem vi. Carregando. Morre, morre no machado. Morre no machado. Mate ali na frente. Olha o tamanho dos filhas das putas. Olha o barulho que faz. Tem que salvar ele à frente, né? É, os lobinhos estão malandres, velho. Aqui tá seguro já. Segura o caralho. É o bicho passando igual um capeta aí, ó. Eu tava carregando. Bom, entrou ali. Beleza. Ah, o lobo tá indo embora agora. Faltam duas. Bom, eu vou lá comprar o Quick Revive. Fica de olho no Max Samo aí quando brotar. Beleza. Ué, a gente tem que pegar os fuzilzinhos também. Os fuzíveis, velho. Pois é, mano. Que porra é esses fuzíveis, velho? Pega uma bateria aqui. Meu Deus, esse mapa é muita coisa, mano. Muita informação. Tem sino, cartola, bateria. Fuzível. Ó, vou ativar outra arena aqui já. Vou ativar outra arena aqui já. Beleza. Se eu ficar vivo no meio desse monte de duende. Cara, tem cinco duende aqui, cusado. Acho que ela vai começar a andar agora. Não. Ainda não. Deve ter duende aí perto de tu. Eu não vi ele aqui ainda, não. Opa, Gabriel Parisotto. Valeu pela tua donation, meu brother. Obrigado pela ajuda aí. Tamo junto. Um abraço, meu lindo. Como disse você. Ó, acho que começou aqui. Começou aqui. Começou, hein? Ela é do lobby, tá, né? É. A gente tem que estar perto dela, senão ela não anda. Por isso que agora naquela hora ela ficou parada e os lobos foram indo pra cima dela lá. Aham. Nossa, uma machadada manda o lobo pro caralho. Ué, eu tô sem munição, velho. Vai no machado, você não tem? Não tô. Eu vou comprar a munição ali rapidinho, velho. Cuida dela aí. Tá de boa, tá de boa. Aqui eu me viro no machado. Ah, mata na faca. Show. Mata? Show. Mata. Mas é lobo pra caralho. Coitada da bicha. Né? Ela dá uma gemida, tadinha. Matou. Cara. É, mano, não dá pra ir no machado, não. Tem que ter munição, velho. Tem que ter munição, exato. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar a K-12. Mano, é sempre round desse bicho aí, ó. Tô achando que até a gente terminar de escoltar as bichinhas vai ser isso aí. Bota fé. A K-12 é pra cá, né? Deixa eu ver se já dá pra ativar a bichinha aqui. Essa aqui é a mais difícil de fazer, provavelmente. Ó, já dá pra ativar já. Ativa aí que aí já acabam esses duendes chatos da porra. Uhum. Ah, pô, eu vou explodir esses duendes, velho. Eu vou gastar munição com eles, não, velho. É o que eu tô fazendo, é o que eu tô fazendo. Acho que vai começar, hein. Parou de vir duende aqui. Tem mais um aqui. Ó, os lobos. Ah, é, agora começou. Os lobos tão... Eles dão uma uivada antes. Uhum. Bom, vou cobrir a frente aqui. Vai segurando aí por trás. Aí, aí. Beleza. Nossa, o barulho da K é bonito, hein. Não é? Tem barulhinho até de headshot, cuzão. Os lobos. Fez tic. Não reparei ainda, não. Nossa, tá vindo das frentes aí os lobos. Pois é. Esse é o mais difícil mesmo. O bicho é longe pra caralho. Sim. Mas tamo indo bem, tamo indo bem. Tem pouco dano nela. Uhum. Ela tá fazendo um caminho diferente, essa. Não, é o mesmo caminho. Aí, ela pode querer vai entrar aqui no corredorzinho. Deixa eu vir pra frente já, que eu sei que eles vão se adiantar. Acabou no emo, velho. Caralho, veio muito lobo, muito rápido, velho. Foi uns quatro ou cinco numa tacada só, né? Né? Oi? Porra, valeu, Gabriel. Mais uma donation porque eu mereço. Você é um lindo. Quem merece é você, meu fofo. Obrigadão aí pela ajuda, cumpade. Ó, começou a vir esses puto de novo, ó. Fala que agora eu tô sem emo. Deixa ele comprar e a gente ativa a próxima aí. É, eu tô sem emo também, hein? Eu tô sem dinheiro pra emo. Bota o fé aí. Porra, aquele max emo lá, agora que ia cair bem. Não é? Bom, eu tento segurar, eu tento segurar. Cadê o outro lobo? O outro... A outra rena tá onde? Ah, 250 aqui pra comprar a munição do outro. Tá de boa. Ela tá onde, a rena? Ai, caramba. Eu tenho que achar, eu não lembro da que ela tá. Eu acho que a gente ainda não viu ela, pra falar a verdade. É a Dancer, eu acho, né, não? Ah, é. Tu achou a Dancer em algum canto, né, velho? Uhum. Era pra cá, eu acho. Era aqui, era aqui, era aqui, era isso. Já ativei ela aqui, já. Boa, então agora explode os bichinhos. Nossa, eu tô preso. Ainda bem que eu não vi bichinho em cima de mim. Cara, quanto bicho, velho. Ai, explodiu um que nem vi aqui. Acho que acabou. Não, não era. Aí, Maxemo. Ah, ela tá indo, ela tá indo. Vambora. Pô, a Maxemo veio pra fuder a gente. Acabamos de gastar grana na... Não é? Acabamos de gastar grana na... Essa tá pertinho, pelo menos. Mas vem o lombo de tudo quanto é lugar, hein? É. É o lombo dos destaques. Ai, caralho, tá vindo duende. Passou um? Tem uns que passam, viado. Tem uns que não tem jeito. Bom, tô trazendo ela aqui, entro. Tá aí agora. Vamos ver lá o Trenor. Nada ainda no Trenor. Talvez aqui? Não. Bom, sete zumbis left. Vamos tentar deixar os... Sete é o caralho, não é isso? O zombie counter tá doente, velho. Eita porra, abriu uma porta aqui, ó. Essa porta não tinha aberta ainda. Ih, é verdade, ela não tava aberta. Tem uns Trenor aqui? É. Vamos pegar aqui e escorregar. Caralho, esse zumbi, velho. Esqueleto aqui, velho. Uh! Entra, cuzão. Entra, eu vou congelar. Ai, eu vou congelar. Cadê? Caralho, eu quase congenei. Eu morri. Não. Eu tô usando a parada aqui, velho. Eu morri sim, velho. Você morreu, é. Olha ali o Papai Noel. Olha o Evil Christmas ali, ó. Que porquê é esse aí? Não me disse que é boss battle agora. É momatic. É boss battle. Olha isso, velho. Ih, é cuphead, cuzão. Eu tô sem jogue, velho. É cuphead. Tem que atirar nas bolinhas. É cuphead, cuzão. Ah, eu vou morrer. Tô vermelho já. Caralho, Papai Noel tá loucão, hein. Atira nas bolinhas. Atira nas bolinhas. É, é, eu tô tentando, mas ela explode e me mata. É meio foda mesmo, é meio foda mesmo. Caralho. Ai, eu vou morrer. Ui, eu vou morrer. Morre não, se eu morrer, game over. Morri. Fudeu agora. Todas as bolinhas vão vir em cima de mim. Uh. Eu vou tentar te reviver. Eu tô com o Rick Revive. Não vou nem atirar boa. Caralho, velho. O que que é isso, cuzão? Vou morrer, vou morrer, vou morrer. O que que é isso, cuzão? Ai, 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 ai. Acabou a música. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Acho que são as últimas bolinhas aí. E já foi. Esse é o último, hein? Aí, explodiu. Max Amo. Eita, o Papai Noel veio pra cima. Eita porra. Ele se teleportou pra cima de tu. Aham. E tem uma alma junto ali. Tem uma caveira. Olha, tem umas caveiras. Essas caveiras que me mataram, velho. Tem umas caveiras de gelo. Elas tão nascendo. Ai, eu vou morrer. Nossa, eu não morri. Bom, fica longe do Papai Noel. Deixa que eu me viro com ele, então. Ah, tem pack de munição ali, ó. Eu peguei já. Eu peguei já. Tá caindo uns drops lá, mano. Vê que drop é esse. Ah, sumiu. Cara, o Papai Noel tá rotando pesado aqui. Chegou a feder. Eu não sei se aquele drop era a bolinha do Parker, tá ligado? Aham. Pô, eu vou acumular as caveirinhas aqui, velho. E tu fica de olho no Papai Noel. Caralho, o barulho dessa caveirinha é bonito pra caralho. Mano, parece que... Aí, matei, 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 matei. Boa, 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 boa. Caiu um drop aqui. Ah, é a cura. Nossa. Mas será que é nesse Papai Noel que eu tenho que curar? Não sei. Então, Zé, hein? É. Olha. Olha. Eita. Ele sumiu. Eita, foi pra lá pra cima de novo. Caralho. Ih, tem duende agora junto com a argola. Cara, eu fiz um bichinho, velho. Pudeu. Vou ficar vivo meu, velho. Eu achei que eu tinha curado. Eu achei que eu tinha curado esse pau no cu. Não era cura. Nossa, agora com duende ficou pique. Ai, ai, ai. Ui, 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 ui. Cara, é muita explosão, velho. É muita explosão. Ai. Cara, que hora que eu fui te perder o meu Junker, velho. Que hora de perder o Junker, né, mano? Mas como é que tu perdeu, velho? Porque você tomou um tapa quando for usar. Porque na hora que eu for usar a parada, eu tomei vários sites e vou cair, tá ligado? Pode crer. Pelo menos tu conseguiu usar e vim pra cá. Imagina se eu fico aqui sozinho. Não é? Muito explosão na vida. É muita explosão. Caralho, muito explosão, velho. Queria o PHD flop, gente. Saudades do PHD. Saudades eternas, mano. Já tô ficando sem emo. Cadê esse pump que não adianta de nada? Eu tenho que ficar com a arma na mão pro punk regenerar, não é? Como é que funciona? Não sei, velho. Ai, tô vermelho. Vou morrer. Eu vou morrer. Eu tô sem arma. Ai, fodeu, pirata. Tô vermelhaço. Ui, 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 ui. Ui. Fui. Caralho, é impossível, cuzão. Que foda, velho. Caralho. Nossa, eu tinha um chiclete que paralisa os zumbis e eu nem vi, velho. Será que era útil pra esses duendes, velho? Ah, provavelmente, velho. Caralho, que pica. Cara, mas que mapinha iradíssimo, velho. Que pica, velho. Caralho, que mapa foda, mano. Topa outra? Eu topo outra, hein? Eu topo outra. Então, vambora. Vambora. Caralho, esse mapinha foi foda, hein? Mas é o mapa é, velho. Disparado, velho. Disparado, não tem mapa. Tá dado. Melhor do que os da Treyarch, esse, na boa. Com certeza. Na boa. Maus aí, Treyarch. Qual mapa você enfrenta o Papai Neon e Maligno, velho? Pois é, mano. Porra, que mapa que você alimenta, viado, e carrega, e escolta rena, velho. Não é? Eu, lutado na minha live aqui, o pirata tava conversando sozinho, amarradão aqui, ó. Entendi. O pessoal tava me achando doido aí agora. A Ogunoya veio aqui na minha live agora, que me dá um alô. Aí sim, pau no cu. Aí sim. Bom, vamos já pegar o Machadovski. Ih, 750. Não. Ah, agora tá de graça. Ah, era a porta? Ah, será? Era a porta. É? Pode crer. Ainda bem que eu não... Eu peguei de graça, velho. É, eu peguei de graça. Era a porta mesmo. Fiquei, pô, é 750 e não tá abrindo. Bom, é bom que agora eu te mostro o sininho, velho. Aí tu vê certinho o que que é. Ah, bota o fé. Aí vê todo mundo nessa janela aí, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali em cima ali daquele presente ali, ó. Cadê? Nesse presente ali. Em cima do presente... Ah, bota o fé. Isso aqui, né? Isso. Nossa, mas é escondidinho mesmo, hein? Bom, eu abri a porta aqui, ó. Show, show, show. Vamos lá salvar o esquilinho. Cadê? Ah, não tem que abrir a porta. Bora, bora, bora. Bota a porta? 1.150, meio carinha já. Nossa, machado é ótimo pra começo. Sim, velho. O melhor de tudo é que ele é de graça. Exato. Deixa eu só pegar um dinheiro extra aqui. A única coisa que eu não gostei desse mapa foi ter conversado com esse revólver. De resto, tá perfeito. Eu comecei com uma pistola, velho. MP443. Qual é a tua? A minha é... É a Bloodhound. Bom, abri aqui. Nossa. Vai criar um presente. Aham. E o Papai Noel vai ficar puto. É verdade. O pessoal tá falando aqui que já alimenta a rena. Já vou ficar... Já vou ficar por aqui pra alimentar a rena. Eu vou abrir um presente aqui, ver o que que vem. Se for o Maxima eu vou deixar. Ai, um porra de um doente. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Vai ter que ligar o Power pra alimentar. E press... Press kill to show map. Olha isso. Aperta Q. É, eu não sei qual que é o que no controle. Aperta no teclado que ele aceita, anyway. Aham. Ele mostra o mapa do mapa. Eu tento achar, hein. Nossa, caí, velho. Fui fugir da granada e não matei os caras. Ah, tinha um crawler. Putz, o papo foi isso que me derrubou. Não, o crawler acho que ficou por causa da granada, hein. Ah, pode crer. Bom, tem que alimentar... Tá alimentando já a rena aí? Tô, tá alimentado aqui. Devagarzinho, mas tô. Nice. Vamos, 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 vamos deixar isso. Aproveitar que esses zumbis são lento e a gente consegue ir de um em um. Uhum. Pô, não saiu a alma desse aí. E não foi. Né. Matar esse aqui. Foi, foi. Nossa, tinha outros zumbis ali atrás. Caralho, esse mapa é pica. Muito foda, muito foda, velho. Foi? Quer um tassel? Você já ligou a energia? Já, né? Já, já. Lembra esse presente aqui. Uma bota? Que isso? What? É um saco. Merry Christmas. Bonus point. Ponto. Nice. Merry Christmas, cara. Ainda deu um... Feliz Natal ainda. ρχ Receiva! Freedom. Queita. Queita. Meu Deus. Tchau. Meu Deus. E o cur Ewis.